Tem muita coisa aqui nesse mês. Acaba da filha, só umas ruidas. Oi, vlog. Hoje é dia de compra do mês. Dia de domingo, fim de mês pra gente. A gente tem ido, né, dia de domingo. E vamos gravar mais uma compra do mês. A gente acabou de olhar nos armários o que é que a gente precisa comprar. Tem muita coisa que esse mês, tipo, o básico de feijão e arroz sobrou muito do mês passado. Mas muita coisa também acabou. Logo, papo higiênico acabou rápido esse mês. O que foi que acabou, amor? Filtro de café, ricota acabou rápido, manteiga acabou rápido. Muitas coisas esse mês voaram. Então a gente vai ver essas coisas que acabam mais rápido pra fazer, trazer em maior quantidade, né? E o que ainda tem no estoque, a gente comprar menos esse mês. Então vamos pra mais uma compra do mês. Agora é a compra do mês de setembro. Esse creme dental. Tem quatro sabonetes. Tem pastilha de vaso sanitário. Tem cotonete. Tem ainda esse detergente que a gente quer levar pra lá pro outro armário. Papelzinho que acabou. E é só. Tem muito absorvente, né? Aí quem tem pra é você, né? Isso é muito foco. Não faço ideia. Dá pra passar um mês. Tem um shampoo e o condicionador fechado ali ainda. E ele faz a conferência. E é isso. Assim como tem o aplicativo do meu açaí, existe também o aplicativo meu atacadão. Aí ele já tá baixando antes de ir. Já tô baixando antes de ir pra gente poder aproveitar algum desconto. Vamos começar pela seção que acabou primeiro em casa. Que é... Gente, é super vazio esse atacadão aqui. Dia de domingo. Só, gente. Papel, toalha. O Scala, que eu gosto muito, tá de 5,9. Parte 3 unidades, 5,59. Só que esse aqui, ó. Clássico. Tá de 4,39. Levaria com alma. E o kitchen. Tá de 6,49. Tem aqui? Papel manteiga. O cartaz do seu tá muito caro, 24 reais. Mas é isso que você fez, amor. Por quê? Não, não, não. Ó, amor, que você já esqueceu. Papel manteiga. Quanto? A fria sempre gosta de lavar o suco de uva integral. Aí esse aqui tá de 20,90. E ele pegou... Acho que foi o campo largo. Esse aqui. 17,90. Eu gosto muito desses sabonetes pra colocar no banheiro. Mas ele é de 7,49. Sendo que esse assim, já com pumpzinho, é de 10,49. Eu vou levar um desses. Eu amo esse absorvente. Gente, ele é bem barato, ó. 3,99. 8 unidades. E o de 30 unidades... 14,99. Eu sempre uso. Ele é muito bom. O Diana tá de 8,99. A gente só vai levar 3, porque ainda tem lá. Tá de 1,95, ó. Eu amava essa água micelar da L'Oreal. Faz muito tempo que eu não tenho comprado. Tô pensando em comprar pra tirar a maquiagem, que a minha tá acabando. E aí, esse sabonete aqui. Eu também amo. Só que na versão azul. Esse aqui é um sabonete em gel efeito mate. E esses da Nivea são muito bons. O preço dele até que tá bom aqui, ó. 150 gramas por 26,90. E a água? A água micelar tá bom também. 26, 28,90, né? É o preço médio. Só tem ela, né? Tô vendo outra, né? Mas é muito boa pra tirar a maquiagem. Cheirinho de infância. Vou levar. O algodão tá de 5,19. Tá cheirando... Não, fazemos agora. Qual das dorandes você gosta? Gosto desse reguço, né? Rolum. Esse aqui é o fofo. O fofo eu não gostei, não. E você já viu esse tamanho grande de amaciante da IP? A gente vai levar esse aqui da Bombril, Mombijou. Nunca ouviu falar esse nome. Mas tá de 9,79. É muito cheiroso. Esse azulzinho. Esse fofo eu não gostei muito. E esse aqui eu achei meio fraco. Sabe o cheiro fraquinho? Esse aqui é muito bom. Então eu vou levar pra experimentar. E eu achei muito interessante também essa versão da IP, que é de 1,5 litro e tá saindo a 20,55. Eu acho que compensa bastante. Desinfetante. Os meus favoritos são esse Casa. E veja. Eu vou experimentar agora esse Ajax e o Limpol pra ver o que eu acho do cheiro. Gostei muito também. Amei o cheirinho desse. Sinta aqui. Esse aqui eu gostei, ó. Vermelho. Da IP. Amor de verão. Tem um cheirinho de pirulito. Gostei dele. É verdade. Tem um cheirinho de pirulito. Ó, anotem a dica. Ele tá de... Eu peguei essa prestobarba também, de duas, pra eu fazer minha barba e você fazer a sua barba também. Eu não vou nem falar nada. Melhor cheirinho do coala, esse roxo. Acho que é levar desse. E aí tá de quanto? 21? É, 22. A gente tem. Quanto esse? 14,60. É bem cheiroso. Dá o mês todo. Gente, é a primeira vez que a gente vai comprar açúcar pra casa. Porque meus sogros vão passar o final de semana lá e eles bebem café com açúcar. A gente não sabe nem escolher. Eu tô tentando tirar esse vício deles. Eles, não, eu coloco pouco, essa é uma colherzinha. Mas eu tô tentando tirar e ainda não consegui. Então leve pra eles. E arroz? Feijão a gente ainda tem, mas eu vou mostrar os preços pra vocês. Essa marca tá de R$ 7,59. Que caldo tá de R$ 8,29. Esse do lar tá... Esse é pequenininho o grão. Pequeninho. Alguém já experimentou esse refrigerante Gobi? Já. Você já experimentou? Péssimo. Já experimentou? Uhum. É bom lavar um assim também, né? Guaraná Zero tá de R$ 2,79, é? É. 6. Papo higiênico. Esse aqui tá de R$ 3,99. Eu gosto muito. O familiar tá de R$ 12,90. Vai levar o familiar? Acho que ele é... Esse aqui é folha ou a dupla? E o Max tá R$ 16,90. Tá bem parecido os preços. Patinha de Mia. Velude. Folha dupla, R$ 16,00. Minha mãe me deu a dica. Pra limpar as patinhas de Mia, comprar essas toalhas umedecidas. O que é isso? Arrumou um filho que eu não sei? Você vai ser pai. Coisa de bebê? Você vai ser pai. É pra limpar as patas de Mia, menino. A gente nunca levou esses petisquinhos. Pra Mia, a gente tá considerando levar algum. Só que eu não entendo muito também. Não sei se é melhor desse, se é melhor nesse formato assim, ó. De língua, isso é? Eu acho que eu vou levar desse. Né? Uhum. A gente não fez compra do mês, ou feira essa semana. Aí aqui a gente nunca acha páprica defumada. Páprica picante, essa eu tô vendo picante. Mas acho que tá pra levar picante, amor. Será que não é muito ardida, não? Não deve ser tão picante assim, não. Sei, não. Eu só comprei até hoje páprica defumada. Eu nunca experimentei outra, não. Tem a picante e tem a páprica doce também. Acho que a doce é melhor. Cadê ela? Aqui só tô vendo a picante. Será que é muito picante? Ela chega escura, hein? Mas é melhor do que não ter páprica, né? Pois é, onde é que você tá vendo a cor dela? Aqui. Ah, tá. Eu pensei que era do... Tô propagando. É verdade. Não dá pra... Não tem cheiro também. Se você usa isso aqui na sua casa, colorífico, substituou por páprica, isso aqui não tem gosto de nada. Meus amigos, vou contar uma coisa aqui pra vocês. A compra do mês mais triste que existe é aquela que a gente precisa comprar azeite. A reposição do azeite é simplesmente triste. A gente já acabou? Tem bem pouquinho daquele. Do pequeno menos a metade. Mas também demora muito. Mas menos a metade corre o risco de faltar, né? Porque do grande tá impossível, gente. Cinquenta e sete, cinquenta, cinquenta reais num item só. O melhor é esse coringa, né? Aí ela vai comprar massa de cuscuz. Eu vou comprar cuscuz, porque meus sogros vão pra casa e porque eu quero fazer uma receita de coxinha que empana no cuscuz, no flocão. A melhor massa é a coringa. É a coringa. Esse aqui eu também já espero vender. Acho que é bom, né? Flocão nordestino. Eu sempre comi da coringa. A massa de cuscuz, pronto. Quanto é? Será que é o mesmo preço no Brasil todo? Quanto custa? Não é no Brasil todo que vende. Eu acho que alguns estados nem vendem. Esse aqui tá vazando. Mas, ó, aqui um quilo de flocão de milho é três e noventa e nove. A Realmos é ruim, é os ingredientes? É, eu queria comprar mostarda, mas só tô vendo. A Realmos não é boa, tá bela. A Bonaria não é boa, não? Tá melhor que a Realmos, mas ainda assim não muito. E a Elefante? Não, também. A Elefante... Segundo ingrediente é açúcar. Aí machuca. A gente gosta de ficar olhando, né? Vinagre, semente de mostarda, açúcar. Essa aqui ainda tá melhorzinha. Tá quanto? 12,50. Vou levar essa. Vou levar um café descafeinado, porque às vezes dá vontade de tomar assim de tardezinha, aí é melhor tomar assim. Aí eu sempre só via Santa Clara, 7,59. Essa marca Maratay daqui, ela é muito boa. R$ 87,99. Filtro, amor. É o cento e quanto? A gente já passou metade do mês. Metade do mês não, mas uma semana fazendo café com filtro de papel. Qual é? 103. 10? A gente tá de 10 reais o pacote do café. É oficial, o café é 10 reais agora. A partir de 9,90, 10 reais. Foi esse o tempo, né? Ah, mas amor, a partir de 2 pacotes, 9,59. Que descontão. Curiosidade, eu nunca fui a pessoa de gostar desses sucrilhos quando era criança. Dois. Nunca. Você gostava? Gostava, eu gostava, mas meus pais nunca compravam porque era caro, toda a vida foi muito caro. Mas esse, você gostava assim de acoláter? Porque acho que esses aqui é meio sem graça. Vocês gostavam dos sucrilhos? Eu também nunca tive o hábito não. Será que era porque era caro e os meus pais não compravam? Quando eu experimentei da primeira vez, eu achei o máximo. Eu sinto que eu tô comendo cereal. Esse aqui de Kit Kat deve ser bom? Isso aí não tem nada de nutritivo, gente. Isso eu já tirei por aqui. Olha, tem açúcar. Leve o, ó, 19,90 da Garoto. 20,90 da Nelly. Leve o da Garoto. Um real é outra coisa. Agora, isso aqui eu amava. ó, Nesquik. Eu amava já pronto, a caixinha pronta. Não, leitinho com Nesquik, gente, brigadeiro. Leito condensado com Nesquik. Aqui isso é bom demais. É caro. É caro, mais de 20 reais. Gente, é 22,65 com Nesquik. É caro. Como é que nossos pais compravam isso antigamente? Os meus não compravam, não. Não compraram. Melhor chocolate esse, Lacta. Eu gosto mais dele do que o da Hashes. Vou levar uns 3. Tá bom, viu? 7,99, 60%. Tá vendo o quê? Os ingredientes aqui da... Granola? Qual é essa? Natural Life. De banana e canela. A gente tá vendo aqui as granolas. Quando eu levei o ouro branco, vocês comentaram que o Trento é melhor que o ouro branco até. Você já comeu? Nunca comi, Trento. Vou levar um pra cada, então. E a gente experimenta. Parece com bold, né? É, só que esse não é saudável, né? 2,19. Mas eu vou levar pra gente experimentar. Nossa, amor, mas tem desse de chocolate. Tá bem barato esse, ó. A gente só tá olhando que não pode. 2,99. Oi, mãe, esse aqui é de avelã. 38% cacau. É fit, amor. Vou levar um de cada. Eu não peguei, não achei meu biscoito recheado. Eu vou levar um recheço branco. Ó, de avelã. E tem de avelã branco. Amor, você tá levando esse recheço pra quê? 2,99. Eu não achei meu biscoito recheado. Ah, esse é o biscoito do mês, né? É, meu biscoito do mês é esse. Tá bom. Um mês inteiro. A parte é que a gente sempre leva as besteirinhas, né? Na compra do mês. É, um pro mês inteiro. Se eu comer um por dia, ainda assim não dá um mês inteiro. Esse doce de leite daí tá lá, que... Ah, eu nunca mais eu tinha visto. É um dos melhores que eu já provei na vida. Um dos melhores. E ele é 10,90. O Itambé eu gosto, só que como ele é de lata ele fica meio duro na geladeira. Mas esse aqui, ó. Bem cremoso. E vou levar geleia também. A minha acabou. Eu gostei muito dessa de goiaba. 25,90. Tá de... Nossa, meu Deus. Tá de 26,90. Vou levar de outra marca pra experimentar. Essa marca Heater. Laranja com casquinha. Tá de 15,90. Ó, Moll. Aquele doce de lei da Italac. Quem? Aquele doce de lei da Italac. Já peguei. Você não vai essa pra experimentar que é 15,90. Essa marca Heater. Ó, 17,80. É pimenta, mas não é pimenta vermelha que eu quero. É a de goiaba. Algo doce. Tá de 22,90. A gente é a única que a gente chega no consenso. Porque é esse sabor que... Ele tem gosto, sabe? Que é de goiabada. Muito bom. Eu vou levar esse macarrão. Acho que tem pouco, viu? Eu vou levar esse macarrão. Eu nunca levei esse colorido. Tricole. Acho que eu vou levar ele pra experimentar. Achei tão diferente. Vou pegar um Dona Benta. Ele só gosta de espaguete. Acho que eu vou levar um doce pra mim. Por que ele é o tricolor? Não sei. Diz que é muito saudável. Vou levar esse aqui mesmo. A gente tá gostando muito de levar passata todo mês. A gente levou uma menor e acabou rápido. Essa tem 700 gramas. Essa tem quantos? Também 700. Gente, vocês às vezes julgam o produto pela embalagem. Porque aí a profecia é essa aqui, olha. Pulpa de tomate. É a mesma coisa. 12,90. Aí eu falei assim... É porque veja, olha. Um é tomate e ela é pulpa de tomate. Qual a diferença? A diferença. Aí ele assim eu fiz... Não sei, não gostei não da embalagem. Aí ele tá dizendo ó, tem bagulho mesmo. Eu assim, eu tô assim. Eu vejo a embalagem e não me atrai e aí eu... Eita, meu molho pesto, oi. Gente, o leite de amêndoas é caro, viu? 20,90. Mas falaram muito que ele é muito bom pra tomar com o supercoffee. Mas... Eu não sei se eu vou levar. Porque eu achei parecido em questão de calorias, ó. 200 ml tem 60 calorias. O desnatado que eu tomo... 200 ml tem 65. Ah, não. Então acho que não foi esse, não. 15 de caro foi outro. O meu leite desnatado tá de 5,15. Aumentou. Cada sabe que é 4,89. Não, mas... Ó, o piracanjuba tá de 6,79. O molico de 8 reais. Caramba. O melhor mesmo é o betânio. Ó, o integral tá de 5,5. Tá bem parecido com o preço desnatado. 4,89, mas é pra quem compra 12. Ah, você não vai comprar 12. O italac tá de 6,29. Piracanjuba tá quanto? Piracanjuba tem que ver se tem... Ah, 6,85. Nossa, a diferença de preço desse. pão, tá de 15,29. Qual é o vencimento dele? 4 de setembro dá, né? E um ramp 10. Pô, aqui tá 16,90. Tá escrito assim, ó. Grande. E esse parece ser grande. Vou levar duas. Ó, irmão. Do grande. Esse tá podre também. Vamos lá. Iogurte natural. Meu Deus, tá de 3,60, gente. Como eu não estou. O da Danone tá 3,10. Eu gosto muito desse aqui, ó. E o bem de morango. Tá de 3,49. Vou lavar dois. Ele é zero açúcar, zero gordura e zero lactose. 160. Gente, olha que não compensa, ó. Esse aqui tá de 3,49. Dois dá sete reais. O grande tá na promoção. Por 8,99. E esse aqui foi indicação da minha luz de uma vez. Pra tomar assim, né? Um pouquinho. E ele, ó, 200 gramas só tem 78 calorias. Tá muito melhor. Requeijão light. Eu gosto muito desse da Nestlé. A Freu ama esse. Tá de 6,99. Um dos legumes que eu amo. Aqui tá mais caro. Tá de 24,90. O da Seara. Só que o da Copacol até tem. Ah, não. Só tem brócolis. Mas isso aqui eu não abro mão, não. Eu uso demais. A gente sempre gosta de levar um pãozinho de queijo pra final de semana. Acho que foi esse maricota. Ele não é, ó, ó, que delícia, né? É, ele não é tão gostoso, não. E esse tá quanto? Tô próprio tentando rachar aqui nesse... Ai, tem horas que a pessoa fica confusa, é? Forno de Minas, 30 reais. Gente, 30 reais. É uma delícia, Mariluce. Mariluce, volta pra ela. Mariluce não, maricota. Maricota. Ele disse que é falta da capa. Você vai levar? Não. Olha eu. Aí esse aqui, ó, são filés pequenininhos. Petisco de tilápia. Ah, mas eu acho que ele é empanado, né? Não. Não? Não é não empanado. Veja aí. Não, não. É só congelado mesmo. E qual a diferença de um petisco de tilápia? As fatias são menores, os pedaços são menores. Não tem um quilo não, isso aqui é 600 gramas. Então, mas ele fica assim, ó. Não, ele é 800 gramas. Mas será que ele tem alguma diferença? Eu vou levar pra testar e depois eu digo a vocês. Só o corte. Filézinho de frango da... Perdigão tá 23,90. E se for no atacado, tá de 22,90. Tá aí já. Sobrecoja tá de 13,90, amor. Marado. Pega. Gente, uma curiosidade. Aqui não tem açougue pra você comprar, tipo, carne de boi. Eu acho que deve ter umas carnes de boi soltas, assim, né? Mas não tem açougue. Maturata freeboot. Pra você pedir, não. Aqui, amor, o filézinho em pacote. Tá mais caro. Não, mas esse aqui, ó. Tá 23,90 é o mesmo preço. Pega desse. 22,90. Acabamos de organizar tudo aqui. E eu sempre divido, né? Metade da pia eu deixo os frios. Carne e também coisa de feira. E aqui a outra metade da pia são as comidas. E a freuta alha. A gente vai organizar agora os limpeza ali na mesa. Vou mostrar a vocês. Vou começar aqui por essa parte. Compra deu 850 reais. A gente não tá conseguindo mais fazer abaixo de 800. Mas também eu confesso que a gente... Como no mercado. E também, amor, a gente acaba colocando umas coisinhas a mais, né? Tipo, pão de queijo. Aí coloca umas coisinhas assim, tipo, uns chocolates assim. Aí vai aumentando, né? De pouquinho em pouquinho. Um doce de leite, uma geleia, um azeite. Só o azeite é metade do valor da compra. O que é que a gente comprou esse mês? Tapioca, um quilo. E por incrível do que pareça, essa tapioca tava mais barata do que na feira, né, amor? Foi 8 reais. Foi 8 reais um quilo dessa marca Sinha Maria. Na feira 10. Só que assim, na feira, eu não sei se é melhor que essa, né? Provavelmente deve ser. Um pacote de granola natural life de banana e canela. Foi a pra eu que escolheu. Um pacote de macarrão desse aqui, Petit Bon, que eu gosto muito. Um pacote de espaguete, né, que é o que a Frio gosta, Dona Benta. E aí eu peguei um Rapidez. Esse aqui eu faço muito pastelzinho no dia a dia. Pegamos esse Hashes, que tava de R$2,99. Mô, você esqueceu de usar o seu aplicativo. Não tinha não, nem uma oferta. Não? Ah. Um Hashes. Pegamos uma páprica picante pra experimentar. Peguei esses trentos pequenininhos pra experimentar. Ele tava de 1 e pouco e todo mundo fala que é bom. Vocês já experimentaram? Aí a barra de chocolate lacta tava bem barata, mô. Tava de R$7,99. Geralmente ela R$9,10. Foi. Essa 60%. A resta estava mais cara. Peguei um café descafeinado, maratá. Dois queijos ou parmesão ralado faixa azul. Um famoso pó cano de milho. Gostou. Peguei um quilo, porque meus sogros vão vir pra casa. Peguei Guaraná Zero. Eu peguei, na verdade, porque tem metade aqui e metade lá. Duas latinhas. E peguei também de um litro, né? Porque eu vou receber visita. E aqui tem minhas duas latinhas de Guaraná Zero. Um litro e meio de suco de uva, que a Freu ama tomar. E os pais deles também tomam. Peguei uma passata dessa marca. Tava, acho que R$16,90. Mas dura bastante, porque rende muito. E a passata é muito mais gostosa, né? Um pacote de sal. Primeira compra do mês que a gente compra açúcar pra visita. E a gente só pegou um arroz, porque a gente ainda tem arroz, feijão. Então teve muita coisa que sobrou do mês passado. Três pacotes de café, da Três Corações. Deixa eu ver se eu mostrei tudo aqui desse lado, porque às vezes acaba passando alguma coisa. Um pacote de pão integral artesano. Achei que tava caro. Tava de R$15,90. E tem esse outro trento aqui também pra experimentar. Peguei dois leites natado pra mim. Três leites integral da Sabe pra frio. Dois pacotes de milho. Três filtros, porque filtro aqui não tá durando não. A gente tá usando papel toalha. Esse café aqui tava de R$10,00. Aumentou muito o preço do café. Tem sido muita diferença. Aí aqui, a geleia da Queensberry, de Goiaba. Tava de R$2,90. Quem gosta de geleia, experimente. Ela tem gosto de goiabada. Aí eu gosto de fazer, por exemplo, hambúrguer. E colocar a geleia, sabe? Dentro, colocar na tapioca. Um doce de leite, italaque. Um cacau 50% da Garoto. Peguei essa mostarda, mas aquela Renz é a melhor opção. Essa aqui eu não gostei tanto da tabela, mas era o que tinha. Peguei um azeite de oliva do pequeno. E de comida, foi esse lado. Essa parte aqui, eu comprei algumas coisas de feira, porque eu não fiz feira. Comprei tomate, cenoura, comprei pimentão. Essa abóbora japonesa, eu sempre gostava de comer ela. Muito comi isso aqui na dieta, na época do emagrecimento. Só que na feira eu só encontro aquela outra abóbora, que é a mais comum, a laranjinha. Eu gosto muito de fazer essa assada, né? Airfryer no forno, aí quando eu vi, eu peguei um requeijão light da Nestlé e duas ricotas. Eu consumo mais a ricota. O requeijão eu uso mais em receita. Essa marca aqui, Polenguim, que eu gosto. Uma manteiga, piracanjuba. E esse iogurte aqui, ó, da Bethânia, Yoben. Ele é muito gostoso. Ele é zero lactose, zero adição de açúcar e zero gordura. É muito bom, assim, pra você fazer um lanchinho, quando você quer tomar algo diferente. E ele, ó, tem 200 gramas, 78 calorias. 100 gramas, 39. Geralmente, a gente toma 100 gramas. Então, ele é muito bom e tem uma tabela boa. Eu até fui a minha nutra, que me indicou uma vez. Comprei, aqui é a parte fat, pão de queijo tradicional, que a gente sempre gosta de fazer final de semana. A gente pegou dessa marca Aurora. Agora, peguei um pacote de saleta de legumes congelados, da Seara. E esse aqui foi... Eu nunca experimentei. Vocês já experimentaram? Petisco de tilápia. Tava de 22 reais e é 600 gramas. Mas eu fiquei curiosa, porque eu achei bonitinho, sabe? Pequenininho. Principalmente pra fazer na janta, com a salada. Eu acho que eu vou até fazer hoje. Aí eu acabei pegando. E de carne a gente pegou 4 pacotes de filézinho de sassami. É um por semana, porque a gente varia com a carne de boi, que eu vou comprar no açougue. A Freu pegou 2 sobrecoxas. Pegamos uma coxinha de asa. Eu comprei uma vez e gostei muito de fazer na airfryer, assada. Aí você coloca mostarda no tempero, fica muito bom. Aqui é o filézinho de sassami e mais sobrecoxa. Parte de produtos de limpeza. Tem presentinhos pra minha nessa compra. Tem toalha umedecida pra limpar as patinhas quando chega da rua. Essa de bebê, tava bem barata. Um pacote de bucha. Um pacote de algodão. Pra tirar esmalte, né? Só compramos um detergente, porque ainda temos. Eu gosto muito desse aqui. IP Clear. A gente tá gostando mais até do que o amarelinho, né? Peguei esse sabonete líquido pra deixar no banheiro de visitas. Pra lavar as mãos. Um papel manteiga. Isso aqui era na parte da cozinha. Mas eu uso muito pra colocar na airfryer, fazer receita pra não grudar. Esse IP aqui, desinfetante. Muito cheiroso. Anote o nome. Amor de verão. Gostei muito. Eu sempre tô testando, né? Novos cheiros. E esse Mombiju da Bombril. Muito cheiroso também. Aí a gente pegou essa partilha adesiva pato. É um gel adesivo. Durou um mês inteiro, né, moça? Falou? Um desodorante pra freu. Pegamos também papel toalha. Gilete pra fazer a barba de a freu e a minha. Foi ele que disse. E aí, por que vocês usam pra escobar a unha desse? E aí, não tem suvaco, não tem perna, não tem nada. Uai. Pague a depilação ao laser. Água sanitária. Um desse aqui. Esse aqui foi porque a freu disse... É porque, assim, eu uso muito papel higiênico. Não é porque a mulher vai fazer xixi de 50 vezes ao dia, usa papel. Homem faz xixi, não usa papel. Então, não dá conta. Uma água micelar pra tirar a maquiagem. Isso aqui, tipo, é uma comprinha que não precisava fazer parte da compra do mês, mas eu sempre coloco na compra do mês alguma coisa. Aí pegamos só um creme dental, porque a gente ainda tem. Três sabonetes Protex. Esses aqui são meus favoritos. Macadâmia. NutriProtects de glicerina. Aí aqui é presente pra Mia. Oi, Mia. Tem presente pra você. Vem cá. Já vou inaugurar o presente dela agora. Oi, Mia. É seu. Seu presente. Tome. Ela tá sem entender ainda. Voltando pra nossas compras. Comprei esse petiscozinho pra tentar ensinar ela, quando ela fizer as coisas certas. E peguei essas planelinhas. Porque eu nunca vi. A gente compra, compra. Quando precisa, nunca tem, né? E o total dessa compra do mês foi 850 reais. No atacadão, eu gostei dos preços, mas muita coisa subiu. Mas eu acho que é geral de todos os mercados. Mas eu não senti falta de nenhum item. Tudo que eu queria comprar da minha listinha, eu consegui comprar. E aí a carne eu compro no açougue, porque eu não acho que compensa comprar carne em atacadão. Então é isso. Se vocês gostaram de mais um vídeo de compras do mês, curta o vídeo, comenta, deixa as dicas pra gente. Porque eu amo gravar a compra do mês pra vocês. E todo mês a gente tem esse vídeo aqui no canal. Pra começar o mês já com várias dicas, testando coisas. Eu quero testar também. Eu vou dizendo a vocês nos vlogs da semana sobre o que eu achei do Trento. Porque tô curiosa. E deixa aqui também dicas de coisas pra gente testar. Um grande beijo. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!